Ao plenário que, em reunião de líderes na data de hoje, ficou deliberado que, primeiro, será alterado o calendário especial 2022 para manter as sessões ordinárias em horário regimental nos dias 2, 13 e 4 de agosto e que não haverá sessões ordinárias nos dias 23, 24 e 25 de agosto. Dessa forma, haverá sessões normais durante a semana que vem e nós pedimos o empenho dos senhores líderes de convocar os deputados. Nós temos também a votação da LDO. Segundo, na sessão ordinária de amanhã, dia 27 de julho, será feita a leitura do deferimento do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitada pela deputada Ana Campagnolo e outros deputados, e determinada a sua publicação na forma regimental, abrindo-se o prazo para os senhores líderes e indiquem os respectivos membros. Também ficou deliberado que a instalação da CPI ocorrerá após as eleições. Nós temos para votar, mas já estendemos o horário. Eu só queria fazer um pedido. Tem a Casa Biel de Itajaí que presta um relevante serviço. E eu consulto os senhores líderes da possibilidade de procedermos à votação extra-pauta desse PL. PL 205.1, com a cordância dos senhores líderes, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera o anexo único da Lei nº 18.278.2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Gabriel Costa Coelho, a GCC de Itajaí, de acordo com a emenda modificativa e parecer favorável das comissões. Estão aprovados. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1339, 1341 a 1350. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 585 a 589. Passamos às explicações pessoais. Pela ordem, deputado Von Ney Weber. Tem ainda as moções. E eu gostaria de fazer defesa da moção de número 626.0, 2022. Moção 0626.0, 2022. Moção em votação. Moção 0626.0, autor deputado Von Ney Weber. Apelando ao presidente da República para que promova alteração na legislação previdenciária para permitir que os trabalhadores rurais se aposentem com pelo menos dois salários mínimos regionais. Nacionais. Em discussão. Senhor presidente, é notório a dificuldade do nosso homem do campo. Estamos, nesse momento, comemorando o dia do agricultor, praticamente. É mês de julho. E veja só. O homem do campo é aquele que, desde muito cedo, já entra na luta do trabalho. Muitas vezes, ainda estando criança. Se não mais nos dias de hoje, mas lá atrás, quando éramos criança, e eu que sou filho de agricultor, nós já estávamos no trabalho. Na adolescência. E aí, tão logo, hoje também, é os que, por último, param de trabalhar. Quando chegam lá nos seus 70, 75, ainda estão trabalhando. Porém, não tem feriado, não tem sábado e domingo, muitas vezes, conforme a atividade, não tem férias. E ainda vale lembrar que a jornada de trabalho diária, ela não é de oito horas. Ela começa, muitas vezes, às cinco da manhã, ou seis da manhã, por aí, e vai muitas noites adentro. Então, é um trabalho intenso. E o nosso homem do campo, ele não tem a oportunidade de se aposentar com mais do que um salário mínimo. E, principalmente, esse que muito carrega peso, que o faro é pesado, é na agricultura, e tem as interpéries do clima, que a sua saúde fica debilitada. Pelo peso e o trabalho forte da agricultura, tem os desgastes. E aí nós vimos hoje, com frequência, senhores e senhoras do campo, com seus 70, 75, 80 anos, buscando o atendimento através de uma prótese, para colocar o quadril, no joelho e assim por diante. Uma dor intensa, porém, de uma doença escondida, resultado de um grande trabalho. E aí, quando vai se aposentar, se aposenta com um salário mínimo somente. Esse é o meu pedido, através dessa moção, para que o governo federal, ele se sensibilize, diante do nosso Congresso, diante do nosso Senado, que autorize, que autorize, através de lei, modificando a nossa legislação, fazendo com que o nosso homem e a nossa mulher do campo se aposente, no mínimo, no mínimo, com dois salários mínimos, que é o digno, para, no mínimo, buscar aí uma saúde, uma condição melhor, no final da sua existência, buscando um atendimento, conseguindo pagar o remédio, principalmente, porque é nesse momento que a dificuldade pega. Então, esse é o meu clamor, e para isso eu gostaria de contar com o apoio dos colegas deputados na aprovação dessa moção. Em votação, moção 626, deputado Von Ney Weber, aprovado por unanimidade. Moção 624, autor, deputado Ismael dos Santos, manifestando repúdio ao ato da Secretaria de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Esportivo do município de Agrolante, pelo material didático que está sendo distribuído nas escolas municipais, fazendo apologia à ideologia de gênero. Em discussão, a palavra do deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, não é típico a gente estar solitário aqui no plenário, mas essa moção, mais uma vez, eu trago à tona esse assunto, ao deputado Weber me acompanhando aqui, deputado, que nos dá a honra, nosso deputado Colasso, de Tubarão. Mais uma vez, eu preciso trazer à tona esse tema, deputado Scudelac, porque essa casa aqui, essa casa, e vossa excelência estava aqui, em 2015, aprovou o Plano Estadual de Educação. E lá, num debate muito acirrado, essas galerias superlotadas, e quando muitos de nós fomos à tribuna, fomos vaiados, jogaram moeda, jogaram roupa íntima, deputado Weber, sapato, enfim, uma tendência de querer impor goela abaixo das nossas crianças, essa tal da ideologia de gênero, que todos nós já sabemos, e eu tenho repetido aqui, é querer ensinar para as nossas crianças que menina não nasce menino, que menina não nasce menina, que o sexo é uma construção social. E, infelizmente, a Secretaria Municipal, Secretaria Municipal de Agrolândia, e aí eu recebi vários telefonemas, encaminhamentos, tentando impor a ideologia de gênero, através da distribuição, nas escolas municipais, de uma cartilha que faz apologia, que faz a defesa dessa perspectiva, permitam-me usar a expressão, diabólica. Nós sabemos que a escola é um lugar para debate de ciências exatas, de ciências humanas, e cabe aos pais, sim, orientar, discutir com os seus filhos essa questão da orientação sexual. Mas, infelizmente, as nossas escolas, em muitos lugares, têm se tornado uma fábrica de ideologias, em um ambiente de provocação, confundindo a mente das nossas crianças, que, às vezes, têm no adulto a sua referência para pautar aquilo que entendem ser certo ou errado. Por isso, o nosso requerimento, a nossa moção de repúdio à Secretaria Municipal de Agrolândia, porque entendemos que não podemos roubar a inocência, a infância das nossas crianças. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael. Em votação, aprovada a moção 624, a autoria do deputado Ismael dos Santos. Deixamos as demais matérias para a próxima sessão. Senhores deputados, passamos às explicações pessoais. Oradona inscrito, deputado Pepe Colasso, Vossa Excelência, tenha o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Uso a tribuna na tarde de hoje, aproveitando a visita do nosso secretário de Saúde e todo o staff da área da saúde, profissionais da saúde que fazem a gestão da saúde no nosso Estado, já que é um tema muito importante que foi debatido aqui nessa casa, a questão do desafio e dos problemas que estamos passando em Santa Catarina com a falta de leitos de UTI pediátrica no nosso Estado, e que hoje tivemos um debate muito profícuo na Assembleia Legislativa. E, diante desse grande problema vivido nesses últimos dias, eu aproveitei esse momento que estamos aqui na Assembleia, assumindo como deputado estadual, para fazer uma visita, na qual nós fizemos na semana passada, para um dos hospitais mais importantes do Estado de Santa Catarina, que é o Hospital de Tubarão, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, na qual é um hospital responsável por acolher uma população expressiva, não só de Tubarão, mas de todo o sul do Estado, e fizemos essa visita como deputado para conhecer as necessidades, tendo em vista que nós já conhecemos, porque nós somos moradores de Tubarão, mas para que, juntamente com os diretores, toda a diretoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição, nós pudéssemos aproximar e debater as estratégias necessárias para que nós consigamos os recursos necessários para, cada vez mais, um melhor funcionamento daquele hospital que, como disse anteriormente, acolhe, é responsável por acolher uma grande demanda de todo o sul catarinense, principalmente a região de Tubarão, a região da Laguna, a região da Murel. Para passar algumas informações sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é importante para aqueles que nos acompanham na tarde de hoje, é importante saber que o Hospital Nossa Senhora da Conceição é o maior hospital em número de leitos de Santa Catarina, com 401 leitos disponíveis para a população, principalmente do sul do Estado. São 8 mil atendimentos mês na emergência do nosso hospital, e mais de 15 milhões de reais é o valor estimado que se investe e que é necessário se investir para a nova emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é uma luta que eu vou falar posteriormente, depois desses quadros sobre o hospital que aqui nós vamos colocar. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, são mais de 53 especialidades médicas, 84% de atendimentos feitos pelo SUS, e mais da metade das cirurgias são casos de urgência. Hoje o hospital acolhe 1.538 funcionários e mais de 250 médicos. São 100 vagas de trabalho abertas e a maioria para técnicos de enfermagem. Esse é o quadro do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Tubarão, que luta há um bom tempo para a construção de uma nova emergência nesse hospital, tendo em vista a precariedade, a dificuldade de atendimento e a demanda excessiva que tem a emergência do nosso hospital hoje em Tubarão. É uma demanda enorme que acolhe todo o sul do Estado, principalmente a região da Burel, e que a suportabilidade dessa demanda está chegando no seu limite. E que precisa-se cada vez mais uma estrutura mais moderna, uma estrutura maior que possa acolher toda essa demanda necessária. É preciso que se conscientize também, nós somos defensores disso, do fortalecimento também de outros hospitais na região sul, principalmente na região da Burel. Hospitais como o de Armazém, o de Braço do Norte, o São Camilo Imbituba, o de Jaguaruno, o de 13 de Maio, que nós defendemos o fortalecimento desses hospitais do atendimento, principalmente a média e a baixa complexidade, para que possa, dessa forma, tirar um pouco dessa demanda que existe exarcebada na emergência e no hospital nosso senhor da Conceição. Então, além dessa pauta que é necessária do fortalecimento desses hospitais, aqui cito também o de Laguna, para que, nas médias e baixas complexidades, eles possam suportar essa demanda nos seus respectivos municípios, e também, daqui a pouco, o acolhimento desses hospitais em alguma especialidade, mais do que nunca é necessário a construção de uma nova emergência no hospital nosso senhor da Conceição. O custo hoje estimado para a construção dessa nova emergência chega em torno de 15 milhões de reais. Por que esse custo é tão elevado? Porque precisa-se de toda uma logística específica, deputado Ismael, para que essa construção possa ser feita. Hoje, onde vai acolher a futura emergência do hospital nosso senhor da Conceição, é onde funciona toda a cozinha do hospital, outras demandas necessárias, especialidades, os serviços que são feitos nesse espaço, onde, no futuro, vai acolher a nova emergência. Para que isso possa oportunizar a construção e a remodelação dessa nova emergência do hospital nosso senhor da Conceição, faz-se necessário a construção de um novo prédio nos fundos do atual hospital, para que possa acolher esses serviços que hoje estão nesse local dessa futura emergência que é necessária. Por isso que a gente usa a tribuna de hoje, para colocar para toda a população catarinense, principalmente para a população tubaronense da região, toda a grande região sul, a necessidade de ratificarmos o nosso compromisso com essa obra, com essa pauta, com esse tema tão importante para a nossa região, de um hospital que nós, tubaronenses, temos muito carinho e, mais do que nunca, consideramos ele como um patrimônio da nossa cidade e da nossa região, e que serve à nossa população. E, mais do que nunca, essa é uma obra importantíssima para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de atendimento à nossa população. O governador Moisés esteve, há poucos dias, visitando esse hospital, sabe da importância dessa obra, o projeto já foi apresentado, e nós estamos, nessa oportunidade, agora, como deputado estadual, nesse período aqui na Assembleia, ratificando esse compromisso, exaltando a importância dessa obra, lembrando a todos os responsáveis, como secretário da Saúde, secretarias que se envolvem com isso, Casa Civil, governador do Estado, para que não deixe isso de lado, para que coloque isso como pauta necessária para a região sul e para a região da Murel, porque é, mais do que necessário, esse bom atendimento na área da saúde para o nosso público da região sul. Então, agradeço a oportunidade de usar essa tribuna para colocar essa obra tão importante para a nossa região. Pela hora, senhor deputado. Deputado Colasso, parabéns pela intervenção. Nós entendemos e conhecemos a importância do hospital. Estivemos, inclusive, ontem, ao lado do hospital, prestando conta do nosso mandato, ali no auditório. E esse ano, naturalmente, pela questão política, não será mais possível nós acionarmos a questão das emendas, mas espero, deputado Scudillac, no ano que vem, que a gente esteja em outro nível, para poder somar a esse projeto, que a nossa excelência colocou aqui, em torno de 15 milhões, buscar recursos junto ao governo federal, para que essa obra tão importante para Tubarão e para o sul catarinense possa ser efetivamente consolidada. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Obrigado pela participação. Deputado muito envolvido também com as causas da nossa região, sempre muito presente e sabe mais do que nunca da realidade dessa obra tão importante, para que a gente possa desenvolver o atendimento na área da saúde, nessa região também importante para o Estado, que é o sul do Estado, a nossa querida Tubarão. E fico muito contente pela manifestação de estarmos aí lutando para que esses recursos cheguem até o Hospital Nosso Senhor da Conceição e que, de fato, essa obra possa sair do papel, possa virar realidade. A nossa luta será contínua. É uma pauta, como falei, extremamente importante para toda a nossa região e para esse hospital que a gente tem ele guardado no nosso coração como um patrimônio da nossa cidade e da nossa região sul. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhores deputados. Obrigado e parabéns, deputado P. Colasso, pelo pronunciamento. Antes de encerrar, eu queria saudar algumas autoridades que acompanharam essa sessão, o vereador Braulio Casagrande, o vereador Clóvis Comunelo, do município de Saltinho, o vice-prefeito de Iraceminha, Roberto Forresti, Leandro da Veiga, campeão do Muay Thai, um grande atleta de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, e que se destaca a nível nacional, estando indo agora para o MMA, Luciane Magalhães, orientadora educacional, e Lucineia Cane, de Jaraguá do Sul. E também acompanhando aí a deputada Ana Campagnolo, Andréia Costa Coelho, da Casa Bil, Marjorie Ostin, da Casa Bil, e o doutor Cirino Cabral, do Lions Clube de Itajaí, também um grande jurista do nosso estado. Sejam sempre bem-vindos. Com a palavra o deputado Ismael. Só para concluir, senhor presidente, ontem foi o dia do escritor brasileiro, e quero aqui fazer menção à Academia Catarinense de Letras, e a todos aqueles que, de uma forma profissional ou espontânea, produzem literatura no estado de Santa Catarina e no país. Eu costumo dizer que escrever é um ato de responsabilidade social. Então, parabéns ao escritor brasileiro. Obrigado. Parabéns à vossa excelência, já pelas dezenas de livros já escritos aí, que merecem o nosso reconhecimento. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.